Música Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o Natal, o significado cultural, o significado religioso, foi muito interessante a gente falar aqui, independente, tem pessoas que são a favor, neutras, outros são contra, mas uma coisa eu acho que nós todos concordamos aqui, é uma data, é um período interessante, diferente, onde as pessoas de fato param para refletir, para se unir, e eu acho que a igreja pode fazer muito uso disso quando portas se abrem, que o pessoal fala desse espírito natalino, então prefeituras, shoppings, abrem mesmo, praça de alimentação, escadaria de algum shopping, chamam corais de igreja e a gente fica cantando, glória, inerceusisdeu, falo de Jesus, não vamos aproveitar essa oportunidade porque achamos que é errado, então temos que também aproveitar algumas oportunidades, mesmo que algumas pessoas levem o seu lado cultural, até na cultura, eu acho que existe muito benefício, né pastor Marcos? Como as pessoas entendem isso culturalmente? Nós estávamos comentando exatamente sobre isso aqui em off, com relação à família, aproveitar essa oportunidade para fazer com que você tenha esse momento familiar, se eu for falar sobre Natal aqui, nós vamos ter realmente um debate, que eu não sou muito a favor não, Papai Noel, essas coisas, eu não me reporto a ele não, mas com o que transe a cerca da reunião da família, isso daí tem um peso espiritual, isso é muito importante, aproveitar esse momento, com certeza não é a data de Jesus, uma das coisas que Jesus não teve a preocupação foi de dar a data em que ele nasceu, a Bíblia não menciona nenhuma festa desse evento, que Maria deve ter sido feita para Jesus, para ele ter nascido, mas o Senhor Jesus, ele foca muito o âmbito familiar, então a família hoje eu acho que é o grande alvo para nós tratarmos nesse momento, eu inclusive quero dizer a você que esse dia 25, eu não fiz nada, não vou fazer nada, vamos ter um culto normal, mas nos próximos anos eu quero fazer um trabalho com família, eu vou investir muito nessa área, com peso, com muita veemência, para que nós possamos, com que essa festividade, ela se volte a um critério não religioso, porque a religião não vai ter influência tão importante, mas que seja algo importante a presença do Senhor dentro desse aspecto, na área da família, fazemos um trabalho familiar, e quando eles entenderam o que é Natal, eles vão reportar esse conceito, ao conceito de estarmos unidos, como vocês falaram aqui, que tem família que chega no Natal, é que há o perdão, e quem sabe dentro desse aspecto nós podemos trabalhar, para que esse perdão ele perpetue durante o ano inteiro, e vira e mexe você, transforme essa ocasião, para dar essa oportunidade à sua família de se reunir, em um mês de junho, julho, numa festa como junina, no lugar de fazermos festa de rua, vamos fazer uma festa para a família, e tentar voltar para isso, esse é o desejo que eu tenho no meu coração, pastor André, até aproveitando, agora eu digo, o legado que o Natal acaba nos permitindo fazer. André, ano passado a gente fez um evento na nossa igreja, uma mistura de cultural, religioso, a gente deu o tema, e se Jesus nascesse no Brasil? E a gente fez um... assim, Belém do Pará, uma espécie... A gente fez uma espécie de açaí de presente para ele, não era ouro e sensível não, açaí, pirarucu, e outros peixes da região, farinha de tapioca. A gente fez uma espécie de musical, trazendo os vários aspectos, da cultura brasileira, gente entrando com o futebol e tal, uma série de questões, porque era um culto evangelístico realmente, então a gente quis trazer a ideia de Jesus nascendo em meio à cultura brasileira, como seria, e através da música e de danças a gente explicou isso, e foi muito proveitoso. Então assim, quando a gente consegue fazer essa adaptação, esse relacionamento entre o nascimento, que o nascimento de Jesus tem a sua importância, é claro que Jesus não falou para comemorar o nascimento, a gente vê que o grande sacramento de anunciação é a sua morte, e ele fala todas as vezes... É, mas teve uma estrela anunciando, então teve importância até na época. Não, com certeza, ele fala todas as vezes que vocês comerem o pão, beberem o cálice, vocês estão anunciando a minha morte, mas o nascimento, ele tem um fundamento espiritual também, porque é Deus se manifestando em carne, no meio da humanidade, então se a gente não usar esse momento, mesmo que a data não seja precisa, não seja essa data, para trazer essa referência, a gente acaba deixando uma geração passar despercebida, um momento importante, a gente fala de Jesus o tempo todo, é claro, mas um momento importante da gente poder anunciar, da gente poder relacionar, esse momento marcante da história da igreja, a igreja cristã nasceu a partir desse advento, a gente tem que fazer essa relação. Eu sou oriundo da Assembleia de Deus, então meu avô foi pastor da Assembleia de Deus em Bangu, pastor Hades, e eu fui nascido e criado vendo fazer a grande cantata, mas eu vou te falar uma coisa para você, a maior alegria que eu tinha, pastor, é quando essa cantata ia para a rua, porque fazer para dentro da igreja, para o povo da igreja, sensacional, é isso aí, é como se é verdadeiro. Agora quando vai para a rua, nós fomos para uma praça, para tudo, meu Deus do céu, a mensagem, ele soltou até um varão, o velho de Deus está ali, daqui a pouco ele solta o ro-ro-ro, antes do programa terminar, você vai ver aqui o milagre acontecer. Olha, sendo extremamente racional, Jesus nasceu dia 25 de dezembro, não nasceu dia 25 de dezembro, quem institucionalizou essa data foi Constantino, no ano 313 d.C. Aí que vem o debate, muita coisa que... ele era adorador do Deus Menino, Deus Invictus e tudo mais, ele transformou o Deus Menino no Menino Jesus, ele montou tudo isso, pegou a árvore lá de canos, pegou o bolo de semíramas, e montou tudo isso que nós conhecemos como Natal hoje. E aí você fala, então eu estou trazendo um monte de idolatria para dentro da minha casa. Espera aí, vamos só pensar uma coisa também, a Bíblia não comemora em nenhum momento aniversário de ninguém, você não vê comemorando, ah, vamos ao aniversário da mulher que fez 15 anos, vamos no aniversário de alguém que fez 30 anos, a Bíblia não comemorava aniversários, bodas de prata, não se comemorava, é só os casamentos, as bodas, a única coisa que a Bíblia cita, seria o que hoje o judeu chama de Bar Mitzvah, que era a apresentação da criança com 12 para 13 anos no templo, era o único ritual, então nós comemoramos os nossos aniversários, então estamos em pecado também, todo ano a gente está em pecado. E qual é a gente que fala de balão, de vela, de bolo? Vou assoprar a velhinha, não, tem que acender a velhinha. Além disso, vamos trazendo hoje, Brasil, Rio de Janeiro, onde nós estamos hoje aqui, de repente nós oramos tanto para que o carnaval seque, para que o carnaval acabe, para que pare a festa da carne e a festa do pecado. Aí de repente, se suponhamos, sai uma lei, o governador, junto com o prefeito e a sociedade, resolvem doar o feriado de carnaval e o sambódromo, como uma festa religiosa para a igreja. O que eu vou dizer? Jamais. Não vou deixar o carnaval entrar dentro da minha casa. Espera aí, eu estou tendo a oportunidade de transformar algo pagão em algo santo e ainda usar isso como evangelização. Se me derem o carnaval e o sambódromo, meu irmão, eu estou lá, eu estou lá, me dá os quatro dias, vamos fazer um culto, consagrar aquele lugar. Se aquele lugar foi usado pelas trevas e foi a data durante séculos para Satanás, eu estou nem aí para ele. Perdeu o playboy. Agora é nosso. Se eu tenho a oportunidade de transformar um símbolo pagão, uma data pagã para uma coisa religiosa, glória a Jesus. Se quiserem me dar todos os feriados de feitiçaria, de macumbaria, tudo para transformar para o reino como objeto de evangelização, estou aqui. Eu não vou me contaminar, não vou me vender, não vou me prostituir, não vou mudar os meus princípios. Usarei todos eles para trazer à luz as escrituras, conhecendo tudo. Eu vi um pastor que falou 30 minutos contra o Natal. Aí entrou lá uma ligação, alguém perguntando o que ele achava de dia de comemorar aniversário. Aí ele disse, não, aniversário eu comemoro. Aí criou uma situação complicada, porque ele comemorava o aniversário dele, mas quando se falava de Natal, ele era totalmente contra. E realmente a base para se comemorar aniversário não tem base bíblica. O único aniversário que a gente vê na Bíblia, no Novo Testamento, é o aniversário de Herodes, em que ele vai mandar ali naquela festa, acaba mandando matar João Batista. Então, ou seja... Que era uma festa pagã romana. Exatamente. Então, se for olhar legal, casamento. Casamento era, acontecia ali num local familiar, não acontecia no templo, não acontecia numa sinagoga. nós trouxemos o casamento para dentro da igreja, para dentro do templo. Então, também não há base bíblica. Para um sacerdote, quando é que você vê o sacerdote, ele estava fazendo o casamento de Ana e Eucana? Não há isso na Bíblia. Nós trouxemos, interessante, há uma hipocrisia, nós estamos estudando lá na igreja o livro de Mateus. E a minha esposa estava dizendo, meu amor, Jesus, ali, capítulo 23, ele hipócrita, hipócrita, e ele chama a atenção e, realmente, há uma hipocrisia em nós, porque a gente deixa muita coisa que é conveniente e não há base. E a gente, como casamento, como aniversário, pregamos em casamento, aliás, festa de 15 anos e, de repente, quando se trata de Natal... É, a única diferença é que, com o que transa acerca do aniversário, é que não vem uma história por detrás. Nós vimos aqui acerca do como foi o Natal, como se deu a data dia 25 de dezembro, por que foi permitido a comemoração de Jesus nessa data, como se deu, quando Constantino vai e faz essa lei, dando viabilidade para que não houvesse perseguição ao povo de Deus. O que, na grande verdade, o Evangelho, nós precisávamos buscar seriam as origens. Buscar o contexto de onde foi, qual data foi, passar isso para a igreja. Nem que nós não sabemos o dia e o mês exato, mas sempre explanar na igreja, olha, essa data se deu em tal época, instruir a igreja para esse conhecimento. Porque, por exemplo, aniversário, é muito cruel falar porque aniversário está errado. e Natal também, senão nós faríamos comparativo. Eu não posso nem fazer esse comparativo, porque eu acho até, eu desculpe me dizer aqui, uma imbecilidade, eu ia para a internet, ficar falando mal de uma coisa, e quando, na verdade, eu não pesquisei as demais que tem como sobra que foi dito aqui agora, o próprio aniversário. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, que nós temos que instruir a igreja, a igreja precisa saber a verdade, do que é o mundo, o que foi, e dar liberdade a ela. Se ela achar que ela deve cultuar, cultuar não, perdão, se ela deve fazer a aniversidade de Jesus naquele período, amém. E se tem que votar Papai Noel, que coloque Papai Noel, mas que explique a ele que aquilo ali não é o mundo do Evangelho. Aquilo não vem do cristianismo, sabe? É uma questão cultural. E uma das brigas... Ela já foi religiosa. É. Como falou o pastor Felipe, que era um debate... Era religioso, literalmente. Era religioso e, às vezes, a gente vive também muito tempo de hoje. Não, tudo bem, mas existe também aquela questão religiosa mais cultural do que religiosa. A gente vive num país onde existe, talvez, o que nós chamamos o protestantismo, não aqui, mas aqui tem o catolicismo, que é mais cultural do que qualquer outra coisa. Por exemplo, o que eu tenho de amigo que leva filho recém-nascido para ser batizado, e o cara nunca vai na igreja. Então, é religioso isso? Pois é, nenhuma. É algo cultural. Quanto religião? Ah, sou católico. Da onde? Ah, sou católico cultural. Então, acho que até algumas coisas também que a gente entende que foram emprestadas de simbolismo, já tinha mais uma validade cultural do que necessariamente religiosa. Claro que eu também não vou afastar esse significado, mas eu cortei isso porque eu quero trazer essa palavra para o próximo bloco, que eu acho que a gente vai sair um pouco até da questão de Natal, mas existem coisas, e claro, no Natal se refere a isso, que a gente consegue é um que o pastor pregou uma vez, achei fantástico, os três R's, receber, redimir ou rejeitar. Ele fala, tem várias coisas que a gente pode adaptar de cultura ou até de outras religiões que eram pagões que a gente pode analisar e rejeitar, analisar e redimir, analisar e receber. Vamos para o rápido break, vamos falar um pouco sobre isso. Tem o seu simbolismo? Tem, mas tem significado hoje? Tem, enfim, consequências espirituais na minha vida, eu peguei, eu dei um presente, eu boto o presente embaixo de uma árvore, ah, porque a fulana eu não sei de onde deu, o problema é dela, enfim, eu estou falando de outra maneira, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.